Nós vamos mostrar para vocês a nova clínica do Dr. Jean-Pierre de Alencar. É um geriatra muito conceituado aqui em Mococa. E essa nova clínica está aqui na rua Augusto Barreto 84, atrás da delegacia daqui de Mococa. Olá, nosso assunto hoje é geriatria. Nós estamos ao lado do Dr. Jean-Pierre de Alencar. É um geriatra muito conhecido e muito querido em Mococa, um médico super competente. E que eu vou deixar as outras especificações para que ele fale. Ele é presidente da associação. Sou vice-presidente. Primeiro, bom dia a todos os ouvintes. Obrigado, Sônia, pela visita. É uma grande honra ter você, uma grande profissional, uma grande amiga e paciente também. E a gente está muito feliz de estar aqui nessa cidade, uma cidade que eu tenho de coração. Agora eu tenho o título de cidadão morroquense, de trabalho prestado nessa cidade. É uma cidade que eu não nasci aqui, mas tenho o carinho de ser morroquense. Bom, eu tenho especialização na área de geriatria, em clínica médica também, pela Santa Casa, pelo Hospital das Clínicas, pela Universidade de São Paulo. E também eu sou vice-presidente da... Vice-presidente, eu falei presidente. Desculpa, é vice-presidente. Não, mas eu fui o último presidente. Ah, é verdade, foi presidente. Agora é vice. É, eu passei por uma colega e também trabalho na FEBRAS, que é a Federação Brasileira de Associações de Alzheimer. Esse trabalho é um trabalho voluntário que a gente faz em prol e apoia os pacientes com doença de Alzheimer. Nossa, bom, a geriatria, a gente sabe que nós temos, assim, uma grande população de idosos, e a população vai aumentando cada vez mais. Então, essa especialidade é muito importante. E a gente ter o doutor Jean aqui em Mococa para atender os mocoquenses é um privilégio muito grande. Mas, doutor Jean, existe aí uma idade para que a pessoa procure um geriatra? Então, Sônia, essa é uma pergunta muito importante. As pessoas querem saber quando procurar no geriatra, né? Primeiro, o geriatra é um profissional especializado, que tem residência médica, né? Que atua em prol de prevenção e trabalhar nas doenças próprias do envelhecimento. Obviamente, a gente começa... O processo de envelhecimento, ele começa aos 35 anos. Obviamente, a gente... Pela Organização Mundial de Saúde, é considerado idoso no Brasil, pessoas acima de 60 anos. Em países em desenvolvimento, como na Austrália, Estados Unidos e Europa, é 65. Então, muitas pessoas nos procuram a partir dos 60 anos. Porém, como uma poupança, se você começa antes, você vai ter um rendimento maior, um resultado maior. Então, se você procurar o profissional de maneira com alguns pacientes com 50, com 45, assim, a gente acredita que isso vai ter um bom envelhecimento, um envelhecimento mais saudável, uma melhor qualidade de vida. Então, a partir dos 45, 50 anos, você já pode procurar. Porém, a grande maioria procura a partir dos 60 anos, quando entra na terceira idade. Doutor Jean, e qual o perfil desse... do seu paciente? Quer dizer, ele procura e o que ele alega, assim, na primeira consulta? É, normalmente, como eu... Assim, eu tenho essa área de... Como eu fiz um também, um aperfeiçoamento nos Estados Unidos, na área de demência, né? Então, assim, então, a gente tem muita procura por causas de déficit de memória, problemas cognitivos. A gente tem todo o perfil de pacientes. Nós temos pacientes de perfis que não têm nenhuma doença, pacientes que vêm para uma prevenção, que têm doenças na família, então eles ficam preocupados com as doenças genéticas. Então, eles querem procurar fazer um diagnóstico mais precoce. O segundo, outro tipo de paciente que a gente tem, são pacientes que têm várias comorbidades. Então, por exemplo, pacientes acamados, a gente faz visitas no sítio, nas fazendas, né? Nós visimos todos os pacientes acamados aqui da região, a gente faz visita. Eu faço visita na região, em Monte Santo de Minas, em São Medido das Areias. Mas aí seria uma consulta particular? Sim, são consultas particulares que a gente faz em domicílio. Porque muitos pacientes não conseguem vir ao domicílio. Então, eu tenho esse perfil, é muito grande o perfil. E, assim, é uma consulta um pouco mais demorada, né? Porque demora um tempo. E facilita para o paciente, porque muitos pacientes não têm condições de vir ao consultório. Não têm como colocar no carro, né? São pacientes que têm doenças crônicas, sequelas de ABC, doença de Alzheimer, demência em fase muito avançada. Então, eles procuram a gente para fazer a visita domiciliar. Então, em parte, está explicado por que é tão difícil conseguir uma consulta com o Dr. Jean. Justamente por tanto que ele trabalha. E eu não sabia dessas visitas aí em domicílio de pessoas acamadas. Agora, Dr. Jean, o senhor sente, assim, que o idoso, ele recebe o apoio do familiar, no caso, porque o senhor trata, geralmente, com pessoas, assim, acamadas ou pessoas com problemas. E a família, como é que entra nessa história? A família é muito importante no tratamento. Porque, muitas vezes, o paciente não tem uma... Ele não tem essa autonomia de poder fazer tudo sozinho. Então, ele precisa de ter o apoio da família para comprar medicação, para dar os medicamentos. A gente tem o perfil variado de famílias. Tem aquelas famílias que cuidam muito bem. Tem aquelas famílias que, mais ou menos, tem famílias que moram fora e tem cuidadores. Então, assim, no geral, eles... A gente tenta fazer com que eles se integrem no tratamento. A gente dá orientação, né? A gente faz todo o processo de orientação da alimentação. A gente tem parceiros, né? Como a fisioterapeuta Viviane, que está vindo agora para trabalhar com a gente. Que também tem especialização. A gente tem nutricionistas, fonos, que também fazem parcerias para fazer esse acompanhamento. E isso, a gente tem esses parceiros nutricionistas que, quando eles nos solicitam, a gente pede para estar indo em casa. Porque, assim, algumas pessoas têm convênio, mas outras não têm. Então, realmente, a gente dá o suporte. O SUS também faz o papel dele, mas é muita gente, né? Então, a gente tenta fazer esse suporte. Então, as consultas são muito demoradas, né? É uma consulta... Isso que eu queria saber. A primeira consulta... O paciente que chega aqui no consultório. E a primeira consulta, ela é demorada, porque o... Duas horas, mais ou menos. Duas horas. De uma hora e meia. Então, o que a gente faz nessa consulta? Primeiro, a gente vê todos os antecedentes familiares. Então, se tem câncer na família, se tem Alzheimer na família, se tem doenças crônicas, como hipertensão, diabetes. Doenças genéticas, a gente faz a investigação. E a gente vê também como é a abordagem desse paciente, por exemplo. Como que é o estilo nutricional dele. Como é o estilo... Desde a época da hora que ele acorda, até a hora que ele dorme. Como é a alimentação. Como são os hábitos de atividade física que se ele faz. Então, a gente monta um programa para esse paciente de envelhecimento saudável para o resto da vida dele. Agora, o que é uma pessoa velha? Assim, como é que a gente define uma pessoa? Fala, esse é idoso, essa é uma pessoa velha. Como é que a gente... Muito legal, Sônia. Isso é muito importante porque nós temos duas idades. Nós temos a idade cronológica e a idade biológica. A idade biológica é aquela que você vê como você. Uma jovem olhando para você é uma garota de 30 anos. Essa é a idade que a gente demonstra ser. Desde o espírito da pessoa, no interior, desde a aparência física e como ela leva a vida. Ou astral, se ela é alegre, se ela é feliz, se ela faz as coisas. Essa é uma idade que você fala, nossa, estou conversando com essa pessoa, mas não parece que ela tem essa idade, né? Essa é a idade biológica. Agora, existe a idade cronológica, aquela que está na identidade. Então, aquela idade é aquela idade que você nasce e que você vai ganhando os anos de vida conforme o seu aniversário. Essa todos nós temos, mas a idade biológica, ela muda de cada pessoa. Porque vai muito dos hábitos de como é o estilo de vida dessa pessoa no dia a dia. Porque era importante lembrar que 20% do bom envelhecimento está ligado à genética. 20% é onde você mora, que nós moramos em uma região maravilhosa, não temos tessunano, não tem poluição, né? Então, a gente tem uma qualidade de vida muito boa aqui no interior, principalmente na região de Mococa. E a terceira coisa importante é o estilo de vida. Então, para você viver mais, 50% depende de você, dos seus bons hábitos. E tem que começar assim, não adianta assim, ah, quando eu tiver velhinha eu vou me cuidar. Então, às vezes tem que começar o processo mais cedo. Agora, nós vamos entrar num assunto demência, né? Porque é muito doído, é muito triste a demência. Agora, a demência é uma coisa e Alzheimer é outra coisa. Sim, a demência é uma doença neurodegenerativa, né? Que acomete o cérebro, ela é progressiva e reversível. Nós temos vários tipos de demência. O que chamava-se, hoje chama-se demência, antigamente chamava-se esclerose, que os pacientes, né? Esclerose de senil, ah, aquela pessoa está esclerosada, tem uma esclerose de senil. Então, hoje o termo científico é demência. Por quê? Porque ele vem do prefixo latim, que é demência, né? Mência quer dizer demência e D é a ausência de mente. E a doença de Alzheimer é um tipo de demência, é a mais comum das demências. Então, o que é demência? É uma doença que vai acometendo a fala, a linguagem, principalmente a memória e alterações de comportamento. E a doença de Alzheimer, ela tem 70% das demências. E qual que é o fator de risco para ter a doença? O principal fator de risco é a idade. Então, por isso que quanto mais envelhece, então como a população, hoje nós temos mais de 30 milhões de idosos no Brasil. Então, como as pessoas estão vivendo mais, está aparecendo mais a doença. Antigamente, as pessoas, a expectativa de vida há 50 anos atrás era 40, 50 anos. Então, as pessoas não chegavam a ter a doença. Então, hoje, como elas estão vivendo mais, elas estão tendo mais doenças crônicas, entre elas a doença de Alzheimer. E é importante lembrar que se você tem um ente querido, um parente, que você tem, ele começa a ter esquecimento, alterações de memória. Ele começa a guardar objetos que não começa a lembrar. Ele começa a ficar, a perder em lugares que ele normalmente ia. Então, se ele começa a atrapalhar no dia a dia, essa queixa de memória... Seria um indício de... Então, toda queixa de memória não necessariamente é uma doença de Alzheimer. Por exemplo, uma depressão, uma ansiedade, um distúrbio do sono, uma alteração na anemia, alterações da tireoide. Existem doenças que parecem, que simulam uma demência. Então, por isso que é importante procurar um profissional, pode ser um neuro, um geriatra, um psiquiatra. E aí ele vai fazer uma investigação na história clínica, fazer exames de laboratório, investigativos. E exame de neuroimagem, que é uma tomografia, uma ressonância, para afastar outras causas. Por exemplo, um tumor cerebral, ele pode, a pessoa tem esquecimento. Agora, como o senhor está ligado à associação e está em contato direto com os outros profissionais, e a gente percebe que a doença Alzheimer, ela afeta uma porcentagem considerável. E que a gente não, não sei, é isso que eu vou perguntar para o senhor. Se tem alguma novidade, alguma coisa que possa diagnosticar antes da coisa caminhar. Se tem alguma novidade, porque é o que as pessoas querem. Perfeito, isso é muito importante. Nós temos hoje, o que acontece? Vamos falar um pouquinho da doença. A causa mais comum, mais aceita hoje, são duas proteínas. Uma é a proteína TAL e a proteína beta-amiloide. Elas são proteínas que são mal formadas, elas vão danificando as células nervosas, que são os neurônios. Nós temos bilhões de neurônios no cérebro. Eles vão morrendo e vão enfraquecendo com o processo de envelhecimento saudável, normal. Porém, essa doença vai formando pequenas placas, pequenos emaranhados, que vão deteriorando essas células nervosas. E essas células que acometem, elas começam a acometer, principalmente o hipocampo, é onde fica a memória recente. A memória antiga, ela fica mais preservada. Então, a memória recente, ela fica comprometida. Então, os estudos mostram, nós, os cientistas, a comunidade científica, achava que você teria doença quando você começasse a esquecer. Mas o que tem observado hoje é que antes, 20 anos antes da doença aparecer, os primeiros sintomas, já está acumulando essas proteínas. Então, hoje, a novidade são os biomarcadores. São substâncias que são coletadas no sangue, no corpo, e também usam, assim, o exame que é o PET-SCAN, que já existe, mas com esse biomarcador da doença de Alzheimer, ele cora essa proteína. Isso não necessariamente quer dizer que você tenha doença, mas você tem a assinatura dela. Então, se você tem o histórico familiar, esse exame a gente já consegue fazer no Brasil. Nós temos aí em São Paulo, temos em Campinas, e a gente consegue fazer esse teste. Se você já tem essa proteína e você tem o histórico familiar, então você já vai começar a se precaver, né, tomar os cuidados pertinentes para se cuidar, para não evitar a doença. Mas aí entraria medicamento, doutor Jean? Então, é o seguinte, depende da situação. Se você tem o biomarcador positivo, se você tem o histórico familiar, de repente, os próximos medicamentos, porque hoje o tratamento, ele fazia-se em substâncias que aumentam o neurotransmissor, que é a cetircolina. É uma substância que faz com que os seus neurônios trabalhem melhor. E eles melhoram os sintomas e retardam o processo, mas ele não cura a doença, nós não temos a pena. Os novos medicamentos, que são biológicos, quer dizer, biológico é igual vacina, eles são produzidos com substâncias que bloqueiam essas proteínas. E aí você vai tomar como se fosse uma vacina. Então, o futuro vai ser assim, você vai dosar no sangue, que nós temos aí alguns laboratórios que fazem, mas a gente não tem uma confiabilidade 100%, mas dentro de 5 anos vai ter. Você vai dosar uma gota de sangue, vai ter essa proteína e você já vai tomar essa vacina, que vai bloquear essas proteínas que danificam o cérebro. Então, o tratamento seria uma vacina? Isso, provavelmente sim. Na verdade, não é bem a vacina, é um medicamento mesmo que vai bloquear. Nós tivemos uma aprovação, o Adapunumab, é um medicamento do laboratório Bayer, que no ano passado ele foi aprovado no FDA. Só que ele custava 40 mil dólares o tratamento, era muito fora do padrão. E aí ele foi assim, no Brasil ele foi cancelado por ser comprado. Mas já tem 132 novas drogas em pesquisa que vão trabalhar nesse tipo de tratamento, baseando em bloquear essas proteínas. Mas esse bloqueio seria numa dose única ou seria um tratamento prolongado? Prologado, provavelmente vai ser anual, semestral, que você vai tomar. Geralmente é igual a artrite reumatoide, né? A esclerose múltipla, você toma essas medicações, tem uns que são quesinais, outros que são mensais, aí depende o produto. Mas é uma coisa importante que a gente deve lembrar para quem está nos assistindo, é trabalhar com a prevenção. Então a prevenção é controlar os fatores de risco. Então quais são os fatores disso para você ter demência de Alzheimer? Então, sedentarismo, então pessoas que são sedentárias, obesas, pessoas que são hipertensas e diabetes não controlado, há pessoas que dormem mal, pessoas que são isoladamente, socialmente isoladas, pessoas que vivem muito fechadas dentro de casa. Então, pessoas que têm baixa escolaridade, que estimula pouco o cérebro. E também pessoas que também fumam e bebem em excesso. Então esse tipo de... E saiu mais três fatores de risco agora, que é a poluição, os traumas e a falta de audição. E esse é muito importante. As pessoas não querem usar paraílio, não querem procurar um especialista para audição, mas a falta de audição, ela tem 8% a mais de você ter risco de ter demência de Alzheimer. Quanta coisa, quanta informação. Daria para ficar aqui a noite inteira falando. Doutor Jean, mais alguma coisa que o senhor gostaria de colocar? Porque são tantas informações e nós recebemos tantas perguntas. E exatamente sobre quando vir, quanto mais cedo melhor, pelo que o senhor está falando. E sobre Alzheimer, porque é uma coisa que assusta muito. Mas então, procurar o geriatra e tentar quanto antes. O geriatra, assim, procurar um geriatra não implica de você abandonar seus médicos. Por exemplo, o geriatra, na verdade, ele é como se fosse um maestro. Você tem seu ginecologista, seu cardiologista, seu neurologista, seu pneumologista. O geriatra, ele faz tipo um gerenciamento de saúde. Como diz um paciente, é um gestor de saúde. Então ele cuida da sua saúde. Ele te fala quando você tem que fazer os exames, o que profissional você tem que procurar. Então ele faz esse gerenciamento. É uma nova modalidade de tratamento. Quando eu cheguei aqui, há uns 12 anos atrás, não tinha nenhum geriatra. Então, assim, as pessoas nem sabiam o que é um geriatra. E é um tabu mesmo, porque não é só mococa. Não tem muitas pessoas. E as pessoas têm muita vergonha de procurar um geriatra. Hoje está melhorando, as pessoas estão procurando. Mas no começo as pessoas acham que, porque eu sou velha, não posso ir lá. Então tem esse tabu. Mas não, eu acho que pelo contrário. Você está indo no início, como você leva uma criança, ou você leva o seu neto, ou filho, um sobrinho, um pediatra. E você também está levando uma pessoa que faz 50, 60 anos no geriatra. Bom, doutor Jean, foi um prazer enorme falar com o senhor. E a sua clínica está maravilhosa, clara, bem clean. E eu não sei se nós vamos colocar o endereço, porque eu não sei se todo mundo está sabendo da nova clínica do doutor Jean. Então nós vamos colocar o endereço, vamos divulgar o endereço para os seus pacientes e para os novos e futuros pacientes. A clínica é minha, clínica geriátrica fisioterápica, né? Nós temos uma, a Viviane, ela é a nossa sócia, que está junto. Ela veio também fazer um trabalho legal com os pacientes, muito bacana. Ela já está vendo alguns pacientes acamados também, que a gente está encaminhando. E a gente fica feliz, porque apesar de eu morar em São José do Parque, o meu investimento foi na cidade. Então a gente trouxe empregos para a cidade, com os funcionários que trabalham na clínica. E a gente tem um amor muito grande, né? Eu acho que só falta eu morar aqui, porque tudo eu faço aqui. Então, faça favor, o convite está feito, faça favor de vir para a Mococa. E as pessoas falam mesmo, as pessoas gostam e admiram o seu trabalho, reconhecem a sua capacidade. E agora nós vamos conversar também com a Viviane, que ela é fisioterapeuta, altamente competente, e está aqui junto com o doutor Jean Pierre. A Viviane, ela é recém-chegada em Mococa, faz apenas dois meses, mas ela é sócia do doutor Jean Pierre de Alencar. É uma profissional altamente gabaritada. E ela vai contar um pouquinho dessa parceria com o doutor Jean, no atendimento aos pacientes. Viviane, quer dizer que você está aqui na clínica do doutor, que é sua também, doutor Jean, mas você não está aqui para atender apenas idosos. Então, conta um pouquinho para a gente, né? Porque muita gente não te conhece. Isso, exatamente. Eu sou a Viviane, eu me formei pela PUC de Curitiba, fiz duas especializações. Eu fiz pelo INCOR, em Cardiorrespiratória, pela Unicamp, em Traumatortopedia. E tenho a vivência também na geriatria, porque fui concursada por cinco anos no Hospital do Idoso de Curitiba. Aí eu recebi um convite do doutor Jean para fazer essa parceria para a parte de reabilitação dos pacientes dele, que tinha uma alta demanda. Mas aqui em Mococa, eu vou atender um público em geral, não necessariamente a parte de geriatria. Então, a pediatria, ortopedia, outras especialidades, eu fico à disposição para o atendimento. Viviane, mas você fez uma especialização na Itália. Qual foi o foco desse curso que você fez na Itália? Para contar um pouco para as pessoas que não te conhecem, né? Na verdade, eu ganhei uma bolsa no período da faculdade, ali pela PUC de Curitiba, para ir para a Itália. Aí eu morei em Ferrara, eu fiquei seis meses para fazer o conhecimento da parte de fisioterapia. Aí depois eu retornei, me formei e aí fiquei concursada, fui concursada pelo Hospital do Idoso. Trabalhei também na UTI, lá de Curitiba. Trabalhei também numa equipe de ortopedia oncológica, porque eu também sou instrumentadora cirúrgica. Aí recebi o convite do doutor Jean, aí por isso estou aqui. Recentemente, estou há dois meses apenas em Mococa. Olha só o nível dessa fisioterapeuta que está aqui em Mococa. Anote bem. Agora, Viviane, quer dizer que, bom, o que seria, por exemplo, o teu atendimento, ele está focado mais no que na parte respiratória? Como é que é essa fisioterapia que você desenvolve com os seus pacientes no geral, né? Então, quando o paciente, né, o cliente chega até nós, ele é feito uma avaliação, aí nós vamos ver qual que é a demanda do paciente. Por exemplo, um paciente que formou por uma longa data, precisa de uma assistência respiratória, nós fazemos esse tratamento, né, esse trabalho. E a gente trabalha muito na prevenção, então, para evitar as perdas, por exemplo, do idoso, um paciente acamado, a gente trabalha muito com a orientação do familiar também, desde o paciente e a família. Agora, no caso, por exemplo, da Covid. O Covid, ele levou uma série de problemas, principalmente respiratório. Então, nesse caso, também há o que fazer, aí entra a fisioterapia. Com certeza, a gente trabalha com a parte da expansibilidade, depende muito como que ficou o paciente o pós-Covid, qual que é a necessidade dele. Mas a gente trabalha todos os exercícios respiratórios, a gente tem alguns equipamentos que ajudam, a grosso modo, o fortalecimento pulmonar, né, porque ele perde uma capacidade respiratória muito grande, esse volume de ar dentro do pulmão. Então, a gente consegue auxiliar a voltar a uma vida mais normal. Agora, no caso, por exemplo, do Dr. Jean, que está aqui do lado, a sala dele está aqui do lado. Que tipo, que perfil desse paciente, do cliente, do Dr. Jean, que ele indica a Viviane, que está aqui do lado? Qual seria o perfil para você trabalhar? Tem vários tipos, né, no momento eu estou fazendo o atendimento domiciliar, então eu tenho desde paciente que tem problema lombar, então a gente trabalha o que? Analgesia, que daí é eletroestimulação, os alongamentos, fortalecimento. Eu tenho bastante paciente com problema de ombro, então a gente trabalha a educação também do paciente. Agora, a sua consulta, ela é particular, você tem algum convênio ou ainda não? Ainda não. Não, o nosso atendimento, ele é todo particular, só que tem a possibilidade do paciente pegar o recibo para ter o reembolso pelo plano. Aí, esse aparelho é o ultrassom, que a gente utiliza bastante na parte inflamatória, dependendo muito do caso, do cliente, aí o de baixo é uma eletroestimulação, que ele tem vários canais, e a gente consegue fazer também a analgesia e o fortalecimento. Do músculo? Isso, exatamente. E aí, seria meia hora, qual o tempo de duração de uma sessão de fisioterapia com a doutora Viviane? Nós levamos de 50 minutos a uma hora. A gente vê muito o perfil também do paciente, como que está o estado geral dele. Se ele responder bem ao tratamento, a gente consegue prolongar um pouco mais. Mas, se for um paciente acamado, que ele não consiga suportar muito tempo, a gente diminui um pouco a sessão. Viviane, é muito prazer em recebê-la. Que bom que você está aqui em Mococa, Mocoquense, o bom filho que a casa retorna. E sucesso pra você, e que a gente vai conversar mais vezes, porque como você está começando, vai ter um longo caminho pra gente voltar a conversar e ver o que você está fazendo de bom. Muito obrigada, viu? Nós estamos aqui no Momo, estação gastronômica. Quem não conhece esse belo restaurante em Mococa? Acredito que todos de bom gosto, que apreciem uma bela, uma alta gastronomia, conhecem o Momo. O Momo do nosso amigo Glauber Sais, que é o chefe de cozinha. Então, ele tem todo um gabarito, um cabelão, pra fazer as melhores praças, as melhores comidas. Então, hoje nós estamos aqui pra conversar com ele e contar um pouco desse restaurante tão bonito que a gente tem aqui no Cidade de Mococa. Música 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 O Cláudio, há quanto tempo de morro? Primeiro, obrigado, Sônia, pelas palavras. A gente já está em Mococa tem 10 anos e 8 meses. Mas nos últimos 2 anos e meio, a gente esteve com a casa fechada. E agora tem 8 meses que a gente voltou. E voltamos com força, com vontade. Esse restaurante pra Mococa é um presente, porque ele tem uma arquitetura arrojada, ele tem um pé direito alto, bonito. E a gente fica assim encantada, porque nós fomos conhecer a cozinha do Momo. Eu acho que isso é muito importante, porque não é todo mundo que tem essa chance de ver uma cozinha. Como é que funciona, como é que estão guardados os pratos, os talheres. Então, gente, realmente eu fiquei assim maravilhada com tudo que eu vi na cozinha do Momo hoje. Tudo organizado, tudo muito limpo, e o pessoal trabalhando, tudo é localizado. Então, me deu muito gosto tudo isso que eu vi. Então, tudo eu acho aqui muito bonito. Mas agora vamos falar um pouquinho de cardápio. Então, o prato chefe do Momo é o bacalhau? A gente começou aqui no Momo, nosso carro chefe sempre foi, foram os pescados e o bacalhau. E agora, nessa volta, o bacalhau tem sido a preferência dos nossos clientes. Mas, paralelo a isso, a gente começou um delivery. E o pessoal tem tomado bastante gosto também pelos lanches, os sanduíches que a gente tem feito. E eu posso te falar que o delivery, os lanches e o bacalhau, hoje, são dois itens que andam lado a lado aqui no restaurante. Bom, Glauber, mas no cardápio a gente vê, você tem dois ou três tipos de bacalhau? A gente faz três pratos de bacalhau, que é um ao forno com os legumes. O outro a gente faz ele, que é um envelope de bacalhau, que vai uma manta de mussarela de búfala, um creme branco. E a gente leva ele ao forno para ser gratinado. E o outro prato que a gente faz é um risoto de bacalhau. E alguns dias da semana a gente faz uma massa também com lascas de bacalhau e castanha. Bom, agora, além do bacalhau, você também tem outras opções. Então, se a pessoa vier aqui e quiser comer um carne, um filé alto, então o que você tem no cardápio? A gente tem outras variedades. O bacalhau tem sido o nosso carro-chefe, mas a gente também tem a parte de carne, de alguns legados. A gente trabalha com o peixe, que é o pirarucu, que é o peixe tradicional, o peixe bem típico da Amazônia, um peixe bastante brasileiro. E a gente consegue montar com ele também os pratos como se fosse um bacalhau, que a gente chama de bacalhau da Amazônia, que seria o bacalhau brasileiro. A gente faz o filé, alguns pratos de filé mais alto, que acompanham risoto, tem também o filé parmegiana. E todos esses pratos de carne, a gente trabalha exclusivamente com carne Angus. A gente não trabalha com outro fornecedor, a não ser os fornecedores de Red Angus. Porque a gente gosta de trabalhar com um produto de qualidade, facilita um pouco o nosso trabalho e a gente oferece mais qualidade para os clientes. O que eu digo, a gente quando escolhe um restaurante para ir, é muito importante saber se tem um chefe, se tem alguém que assina por aquilo que ele está fazendo. Então, no caso do nosso, do Glauber Salles, que é o dono aqui do Momo, ele é especialista, ele estudou, ele pesquisou. Então, ele trabalha com os melhores ingredientes e ele elabora os melhores pratos. Então, é preciso falar bastante disso daí. Agora, tem também uma coisa que chama muita atenção aqui no restaurante, que é a paeja. Então, eu queria que você falasse um pouquinho da paeja. Isso, eu tenho um pezinho nessa cozinha mediterrânea. E, assim, pelo menos uma vez no mês, a gente tem um dia que a gente faz uma paeja ao vivo aqui dentro do salão do restaurante. Normalmente, é aos últimos domingos de cada mês que a gente faz essa comemoração, digamos assim. Que a paeja é feita aqui no meio do salão, onde todos os clientes conseguem ver a preparação, a finalização do prato. Mas, se a pessoa quiser pedir, você também entrega em domicílio essa paeja que você faz aqui? Sim, sim. Aos domingos, quando a gente faz essa paeja, a gente também tem ela no delivery, com porções que servem até duas pessoas. E, assim, não é um prato fixo no cardápio, mas é um prato que a gente pode fazer quando algum cliente solicita. Com uma antecipação de alguns dias, a gente consegue se organizar para poder atender também para fazer a paeja. De repente, a pessoa tem uma data comemorativa, tem alguma coisa especial que gostaria de fazer, a gente consegue atender. Olha, o Momo, o restaurante do Glauber, ele fica na rua Riachuelo, o número é 80995, aqui na rua Riachuelo. Riachuelo, bem na saídinha aqui, quando a gente vai sair da cidade. Ô Glauber, e o funcionamento aqui começa na quarta-feira? A gente está de quarta a sábado no jantar e domingo no almoço. E nesses mesmos horários, a gente também atende por delivery. Se o pessoal quiser receber em casa um filé alto, ou filé parmegiana, ou um risotinho, os lanches e até mesmo o bacalhau, a gente consegue entregar no delivery. Uma outra coisa que nós sabemos, né, porque a gente frequenta e a gente está falando, porque a gente conhece. Ele faz risoto, e muito bem por sinal, e tem uma variedade enorme de risoto. E tem o dia do risoto, ou tem o dia, ou não tem mais, o dia, a noite que você faz um rodízio de risoto. É, normalmente de quarta a quinta-feira a gente trabalha com a sugestão do dia. A gente tem o cardápio à la carte, mas a gente tem sempre a sugestão do chefe, a sugestão do dia. E algumas vezes a gente faz uma sequência de risotos, onde a gente oferece de cinco a seis opções de risoto para o pessoal poder degustar. A gente fala que é uma sequência de risotos. Sequência de risoto, sequência de camarão, é isso aí, né? Agora nós vamos falar um pouquinho sobre os drinks, sobre a parte de bebida, porque é muito interessante você chegar num restaurante e ter aí uma variedade de drinks, né? Nós vamos passar agora para os drinks. Ô Glauber, nós vimos aí o preparo desse gin tônica. E o que ele tem de especial, porque ele está tão bonito, tão apresentável, né? E é feito da mesma maneira, é gin? É, é um gin tônica tradicional. A gente tem um cardápio com alguns drinks que são clássicos, e o que a gente faz é dar um pouco da nossa cara. A gente faz alguma decoração, assim como você falou, para ele ficar mais apresentável, mas é um gin com tônica e as frutas. E aí a gente monta com as frutas da estação. No caso, hoje a gente está usando a uva verde e o limão, mas a gente tem de morango, tem de frutas vermelhas, de abacaxi, maracujá, a gente faz diversas frutas. Bom, aqui não falta também o aperol, o que mais que você tem? Não, a parte desses drinks clássicos a gente faz quase todos. A gente tem uma linha de caipirinha, de saqueirinha, tem também a parte de jeans, aperol, e aí os drinks clássicos, negroni, manhattan, cosmopolitan e outros mais. E o pessoal gosta, né? Eu acho que Mocoque é uma cidade tão quente que eu acho que cai muito bem um drink, uma fruta, uma coisa mais refrescante. Essa época do ano agora, que começa a ficar um pouco mais calor, os drinks caíram no gosto do pessoal. Principalmente o gin tônica e o aperol, tem sido a pedida da casa. As caipirinhas já são tradicionais, o pessoal já conhece. E agora o gin e o aperol, o pessoal tem gostado bastante do que a gente tem apresentado. Ô Glauber, e como é que anda a parte de vinhos aqui no Momo? A gente tem uma carta de vinhos, mas a gente não trabalha mais com uma carta de vinho muito extensa. A gente tem alguns rótulos que atendem a harmonização dos pratos que a gente trabalha. Então a gente tem alguns vinhos tintos, alguns vinhos brancos e alguns espumantes para poder oferecer para essa combinação com os pratos. Mas a pessoa também pode ficar à vontade de trazer um vinho de casa, um vinho da preferência dela. Ela pode trazer para tomar aqui com a gente. A gente cobra só uma taxa, que é a rolha da casa, para a gente fazer o serviço e tudo mais. Mas a pessoa pode ficar à vontade para trazer um vinho da sua preferência. Então, bom, agora falando das bebidas, eu vou falar de uma coisa muito interessante, uma coisa marcante que tem aqui no Momo, que é o doce de leite. O doce de leite surgiu durante a pandemia e foi um hobby que acabou tomando uma proporção um pouco maior do que a gente esperava. A gente tinha uma fábrica que estava parada, que a gente fabricava uma cerveja artesanal, uma fábrica pequena. E a gente mudou alguns equipamentos e passamos a fabricar um doce de leite nesse lugar. E hoje o doce de leite tem sido um ponto importante, um produto importante para a gente aqui no Momo. As nossas sobremesas são feitas muitas vezes com esse doce de leite. E devagarzinho a gente está conseguindo colocar o nosso produto em alguns lugares para o pessoal poder encontrar, para poder levar para casa. Mas, Silvio, aqui no Momo eu compro o doce de leite do Momo ou não? Essa semana a gente não vai encontrar, porque está vendendo tanto que essa semana a gente não tem. Mas a partir da próxima semana os estoques já estão de volta e o pessoal vai poder passar aqui para poder encontrar. Nós vamos ter aqui em Molo e Chico Piscina na próxima semana. Então, fica aí uma dica para quem quer levar algum presente, pode levar o... Não, primeiro vem aqui. Tem que vir jantar no Momo, vem degustar um dos pratos maravilhosos. Esse lugar lindo, maravilhoso. E depois leva o doce de leite, não é isso? Uma lembrancinha para a família. É isso aí. Ô Glauber, olha, muito obrigada. O teu restaurante para mim é supra sumo, ele é maravilhoso, ele é muito bem montado, muito bem decorado. Então, eu faço votos que você cresça cada vez mais e que fique firme aí, porque isso aqui é um grande presente para a Mocoque e para toda a região. Se você não conhece, você não sabe o que está perdendo. Se você não conhece, você não sabe o que está perdendo. Se você não conhece, você não sabe o que está perdendo. Se você não conhece, você não sabe o que está perdendo. Se você não conhece, você não sabe o que está perdendo. Se você não conhece, você não conhece, você não sabe o que está perdendo. Se você não conhece, você não conhece, você não conhece, você não conhece, você não conhece. Se você não conhece, você não conhece, você não conhece, você não conhece. Se você não conhece, você não conhece, você não conhece, você não conhece, você não conhece. Prato finalizado, agora nós temos que explicar passo a passo como é que foi feito esse prato finalizado maravilhoso, que é o bacalhau que você preparou. Esse prato é o bacalhau lagareiro, é o prato tradicional de Portugal, é um bacalhau ao forno com legumes, e como a gente começa, a gente começa escolhendo um bom bacalhau, e aí isso torna o nosso trabalho também um pouco mais fácil quando a gente trabalha com bons produtos. Então a gente trabalha com o lombo de bacalhau gado de morrua, e é os legumes. Bom, então você começou fatiando a batata, é isso? A gente começa escolhendo um bom bacalhau, e aí a gente faz a dessalga do bacalhau e faz um processo de cozimento. A gente cozinha ele e depois faz a conserva em azeite. A gente guarda esse bacalhau em azeite, ele fica conservado no azeite, para manter a suculência, não perder o sabor. E aí depois a gente parte para os legumes. Os legumes a gente cozinha todos no vapor, ou em casa a gente pode fazer na água, na água fervendo, e depois dar um choque na água gelada, para manter a cor mais viva. Você coloca o sal na água, não? A gente coloca um pouquinho de sal, e depende do legume, da cor do legume, a gente coloca um pouquinho de vinagre. Para não perder a cor? Para preservar a cor dos legumes. E aí depois que os legumes já estão todos cozidos, a gente começa a montagem. É uma base de batatas por baixo, com cebola e pimentão amarelo. E aí por cima a gente coloca os lombos de bacalhau, coloca os tomates, os legumes e bastante azeite. E a gente leva ao forno. Bom, depois de montado, aí você... Embaixo eu vi que você colocou pimentão, mas o pimentão você colocou cortado bem pequenininho. Isso é importante, assim, para não ficar muito... É que o pimentão não é todo mundo que gosta. Então a gente coloca pedacinhos pequenos, para não aparecer tanto, e assim, a hora que vai ao forno, ele libera um pouco de aroma. E aí quem não gosta, não fica tão perceptível. Bom, aí você levou o bacalhau ao forno e aí nós vimos que você jogou, assim, o azeite, né? E depois do forno você acrescentou uns outros ingredientes. Eu queria que você explicasse essa segunda etapa. A gente faz a montagem do prato e leva ao forno. E aí quando ele está praticamente pronto no forno, a gente tira e faz a finalização. Aí a gente coloca os ovos, a decoração, a azeitona, porque alguns legumes e o ovo, a azeitona, se a gente levar ao forno, vai secar e não vai dar uma aparência legal. Então a finalização a gente coloca as ervas frescas, finaliza com o ovo, as azeitonas e mais azeite para cobrir. O azeite tem que ser... o bacalhau tem que ser sempre com bastante azeite. Então, muitas vezes a gente come um bacalhau e o bacalhau está seco, Glauber. Você que é chefe de cozinha, então você sabe como tratar esse peixe, porque é uma coisa delicada. Então não adianta você pegar uma poça e jogar no forno. Então isso aqui que você fez, houve todo esse preparo, se você pudesse repetir, porque ele é saboroso, ele desmancha esse bacalhau aqui do momo. O processo de fazer a poça de bacalhau não é só colocar no forno. A gente passa ele por uma coxão no vapor e aí o que é interessante é que a gente conserva ele no azeite. Então, assim, a gente guarda ele dentro do azeite, ele fica imerso no azeite. Por isso que ele mantém a suculência, fica mais molhadinho, não fica aquele bacalhau seco. Porque se a gente colocar ele direto no forno, ele tende a secar, se o forno tiver com uma temperatura muito alta. Então a gente conserva ele dentro do azeite para ele manter sempre essa suculência. Ô Glauber, outra coisa. Você não passa alho no azeite, no bacalhau. Eu vi que você coloca os ingredientes, você vai contornando, mas eu não vi você, assim, temperando o bacalhau. Ou você fez isso antes? O bacalhau, ele já tem um gosto próprio, uma coisa bem particular. Eu dou muito valor para o sabor de cada alimento. Então, assim, eu não sou de colocar muito tempero em algumas coisas. Os legumes já têm um sabor próprio, então a gente dá uma valorizada no que ele tem de melhor, assim. E o bacalhau, a gente coloca pouca coisa. A conserva de azeite, a qual ele é mantido, tem dois dentes de alho para cada 20 quilos de bacalhau. Então a gente faz esse azeite com dois dentes de alho para conservar o bacalhau. Então um pouco do tempero ele absorve ali. Mas na essência é o bacalhau e o azeite. Um bom bacalhau não vai precisar de muita coisa para a gente... Não precisa acrescentar muita coisa. Mas olha, eu acho que esse prato está maravilhoso e eu acredito que quem esteja vendo aí a montagem desse bacalhau ao forno ou a lagareiro, como diz o nosso chefe aqui, deve estar com água na boca, não é? E então, agora nós vamos degustar esse bacalhau. Claro, não podemos deixar, né? Ô Glauber, vamos experimentar então. Tchau, tchau.